A terça-feira foi de protestos nas regiões sul e leste de São Paulo. Apesar da chuva, dezenas de manifestantes caminharam pelas principais vias de Guaianazes, no extremo da zona leste, para pedir melhorias para a região. Na zona leste da capital, no bairro de Guaianazes, cerca de 100 manifestantes se reuniram em frente à estação da CPTM, militantes do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto, Movimento Periferia Ativa, Fórum Popular de Saúde e Frente pela Resistência Urbana pediam melhorias na saúde e na educação, o fim da violência policial, tarifa zero para o transporte público e o controle sobre o valor dos aluguéis. A gente quer o congelamento dos aluguéis, que na periferia é extremamente caro, por conta da especulação, ainda mais nessa região, por conta da questão da construção do Itaquerão, subiu drasticamente, o nosso povo está se mudando cada vez mais para longe, e educação e saúde padrão FIFA, que a gente tenha mais investimento nessas áreas. O grupo seguiu em passeata até a subprefeitura da região, pela Avenida Salvador Janete. O trânsito ficou complicado e teve gente que foi pega de surpresa. Não sei o que está acontecendo, foi tudo de repente, de manhã estava tranquilo, agora o que aconteceu é isso, né? Outros, mesmo atrasados, apoiaram o movimento. Temos que apoiar o que é realmente certo para todos, né? A PEC, por exemplo, é algo que o povo tem que ir na rua, porque o Ministério Público não pode perder o poder dele. Isso é uma coisa que eu apoio, sim. A polícia acompanhou a manifestação, que foi pacífica. O grupo tinha como destino a subprefeitura de Itaquera. Os manifestantes chegaram a interromper o trânsito aqui da Avenida Jacopês, cegou por cerca de 40 minutos, mas por conta da forte chuva, decidiram terminar o ato por aqui mesmo e deixar a visita à subprefeitura de Itaquera para uma outra manifestação. O grupo se dispersou, mas para os organizadores, a manifestação atingiu seu objetivo. Com chuva, contudo, a população se organizou, veio de Guaianazes até Jacopês, fizeram uma intervenção artística e cultural, com diversas falas, contando a realidade dessa situação aqui da Zona Leste e trazendo as nossas pautas. Então a gente avaliou que foi muito bom.